Que Jesus abençoe sua tarde. Que a paz de Deus esteja com você. Que Deus te dê uma tarde próspera, feliz e cheia de bons pensamentos. Que Deus nos proteja em nossa caminhada e que nossa tarde seja linda e abençoada. Deus está protegendo o seu coração. Nenhum mal desse mundo será capaz de te atingir, porque ele está no controle de tudo. Desejo que Deus esteja presente em sua vida nesta linda tarde. Desejo também que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nesta tarde Deus te abençoe com muitas alegrias. Que a graça de Deus ilumine cada um de vocês e que as bênçãos divinas possam atender aos desejos dos seus corações. Deus está sempre ao seu lado em todos os momentos, até mesmo quando você pensa que não tem ninguém cuidando de você. Deus nunca te desampara. Fé é a chave que abre as portas do socorro de Deus em nossa vida. Que você seja glorificado com uma tarde abençoada por Deus. Que Deus te abençoe sempre, onde quer que você esteja. Tenha tarde feliz e abençoada por Deus.